Voltando aqui o vídeo da semana passada, hoje já estamos em Sorocaba, vamos lá assistir o rodeio Tá todo mundo aí, aqui é o Agi, eu a Natasha, o nosso amigo Bob já tá lá com a Harley dele Que ele vai correr na pista de flat track e vamos lá, bora aí, puxa logo essa vinheta, meu irmão E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal O Bob já preparou a moto dele aqui Só foi pegar gasolina Pra dar a volta E já vai começar a corrida dele E aí 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 Infelizmente a telemetria não saiu como a gente queria, porque como estava o tempo nublado, o GPS da GoPro não conseguia conectar 100%, então em alguns momentos deu uma variada lá, mas deu para vocês terem ideia de como que é a visão do piloto dentro da pista de flat track. Bom galera, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, valeu, falou! E aí E aí Segundo lugar E aí E aí E aí Pelo Cente, eu tenho um pouco de força. Pelo Cente, eu tenho um pouco de força. Opa! Por que o avião saiu, o avião saiu aqui? Ou seja, 405, em direto Right Hawk Fiche O 알as do Lars não morreram O modelo é barré, oador Tchau, tchau. Tchau, tchau.